Gasta R$27.000,00 nesse jornal. 18, jogando bola, no dia inteiro. Sabe, Meneghete, que eu quero abrir meu coração para ti. Sabe que hoje e amanhã, eu termino a minha fase de burgui, né? Hoje e amanhã. Porque a parte de sexta-feira, pelo que eu sei, nós teremos uma estrela chegando aqui no Grupo de Bacana. Ah, é? É verdade. E tu vai anunciar a estrela? Sim, pelo que eu jeito, é para fazê-lo, né? Não, é para anunciar agora? Não, é para anunciar agora. Meneghete, deixa eu só fazer uma coisa. Tu não quer ficar no burgui mais um tempo? Porque se a gente traz a estrela para cá, tu fica no burgui lá, a gente se livra das tuas teses, o Kahneman pode renovar o contrato dele em paz, o Grêmio vai renovar e prossegar o contrato de Jeronel. Sabe qual é o problema? É que talvez ele também não me queira. Ah, mas daí é uma... Bom, então vem para cá, Alexandre Mota, que estreia na Bandeirantes nesta semana, na sexta-feira. Fala, meu amigo. Eu tinha que era segredo, eu tinha que era algo sigiloso, mas agora está nos donos da bola, está no mundo. Fala, Mota. Como é que vocês estão? Gente, de telespectador para colega de trabalho de vocês, eu estava acompanhando nesses últimos dias em casa, acompanhando o programa, vocês são referência nacional, o trabalho de vocês é excepcional, excepcional. Bom, esse daqui eu já conheço de pequeno, né? Isso depois encontra a ti, isso é ruim para ti, hein? Eu conheço quando ele já era pequenininho, né? Trabalhou comigo numa emissora de rádio aqui de Porto Alegre. É certo, tu pegou no colo, tu segurou no colo. Quase, quase, quase coloquei no... Não, não coloquei no colo. Mas assim, estou muito feliz... Seja bem-vindo. De voltar a esse grupo, estava até falando que os meus primeiros passos como jornalista de TV foi estagiando na Band em São Paulo, no programa Dia a Dia, né? Com o Tavinho Sesc, isso... Estou falando de 1991, né? Já entreguei idade, né, gente? Fazer o quê? Esse daqui com certeza não tinha nascido. Não, não. Não tinha. Não, não tinha. Tinha três anos. Até nisso tu erra no cálculo. É, tu faz parte do ano que você. Estarás conosco em Nova Petrópolis, estreando na sexta-feira? Sim, vocês estarão lá e na sequência dos Donos da Bola, o Brasil Urgente às quatro da tarde, naquela cidade que é maravilhosa, né? Maravilhosa. A Pérola da Serra, a minha querida Nova Petrópolis. Porque eu sei que eu até morasse lá uma época, né? Eu morei dois anos, fiquei dois anos na Nova Petrópolis. Que legal, que legal. O frio é bom pra pele, né? É muito bom. É só que não mandem cabelo na cabeça, não mantém a barriga, né? A comida lá, a gastronomia dos caras é forte. É o tamanho da pança, grande parte disso é Nova Petrópolis. Seja bem-vindo, Mota. Estreia na sexta-feira. De segunda a sexta-feira, Brasil Urgente, aqui na tela da Bante, com a apresentação de Alexandre Mota. É isso aí. Seja bem-vindo. Parabéns pelo programa, vocês são sensacionais. Gosto de ver a discussão. Mesmo as teses do Ribeiro Neto gostam? Mesmo. A gente não gosta, tá? A gente não gosta. Cada um defende, assim, com toda a força do mundo, né? E em matéria de informação, assim, de informações que outras empresas jornalísticas não têm, vocês são referência. Eu tenho família em São Paulo, família em Mato Grosso, família pra tudo quanto é canto do país. E quando eles querem saber alguma coisa sobre a dupla agrional, eles sempre citam os donos da bola. Tá, mas deixa eu só fazer uma perguntinha. Tu não quer mesmo levar o Ribeiro pras quatro da tarde? Se o Ribeiro quiser fazer dupla comigo lá no Brasil... Não, mas aí é só lá. Mas o que a gente quer dizer é só lá. Só lá, só lá. Isso é amor, Ribeiro. Isso é amor. Eu vou saber. Não há necessidade de nenhum tipo de negociação. Não tem troca. Bem-vindo, Mota. Você manda muito bem, tanto no Brasil Urgente como aqui. Você é bondade. Sabe por que eles falam isso comigo? É que eu incomodo eles. É verdade. Não tem nenhuma dúvida. Bem-vindo, Mota. Aquela luz que incomoda. Bem-vindo, tá? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Estreia do Alexandre Mota na sexta-feira. O nosso é a programação toda da Band, direto de Nova Petrópolis. Ele vai estrear às quatro da tarde, de segunda a sexta, Alexandre Mota, na tela da Band, no Comando do Brasil Urgente.